Uma mulher de 44 anos morreu em um grave acidente na BR-474 em Aimorés. Segundo as informações, Elisângela Henrique conduzia uma moto que teria batido contra um caminhão. A Ivana Duarte vai contar sobre esse caso. É terrível, né, gente? Uma moto colidica com um caminhão? Meu Deus! Foi exatamente isso que aconteceu, viu, Nicomedes? Este acidente foi registrado em uma comunidade conhecida como Queima Camisa, na cidade de Aimorés. Foi no quilômetro 5 da BR-474. Elisângela Henrique, de 44 anos, pilotava uma motocicleta quando bateu na parte da frente de um caminhão. De acordo com as informações que nós conseguimos apurar, quando a polícia militar rodoviária chegou ao local, a vítima já estava sendo atendida por uma equipe do SAMU. Ela, inclusive, foi levada para o hospital de resplendor, entubada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O motorista do caminhão não se feriu. O condutor relatou para os policiais que seguia o fluxo normalmente da via, quando a motociclista parece ter perdido o controle da direção, invadido a contramão e batido no para-choque dianteiro esquerdo do caminhão. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo. Ou seja, ele estava dentro da lei. O teste do etilômetro indicou que ele não fez uso de bebida alcoólica. Infelizmente, outra fatalidade nas rodovias aqui do nosso estado, Nico. É de se assustar, né? A gente vai mudando a cidade, mudando a rodovia, o numeral dela, né? BR 474, 418, é 262, é 116, é 381, é 259. Mas as mortes vão acontecendo em todas elas, né? Obrigado, Vivam, por sua informação.